E aí pessoal, me chamo Roveu do canal Uber nas Horas Vagas Pra quem não me conhece, aí eu tenho algum tempinho dos aplicativos Às vezes chega uma pessoa nova aqui e vem e me xinga porque não conhece Não conhece a trajetória do canal, não conhece nada, não sabe de bosta nenhuma Que nem o xingamento aí que eu recebi essa semana Porque eu falei, fiz o vídeo aquele que eu não me importo mais tanto com o carro sujo Porque eu nem tô, tipo, não tá mais dando pra lavar o carro Mandar lavar o carro como eu mandava antes Então eu mantenho ali o básico por dentro, limpo E por fora eu lavo conforme dá, trabalho mais à noite mesmo, não aparece e tudo mais Não muda na minha nota, não muda na minha avaliação Nunca recebi um report por carro sujo Porque o carro por dentro tá sempre limpinho, cheiroso e tudo certo Às vezes meio bagunçado, dependendo da quantidade de trabalho E se às vezes chega um desavisado e nos xinga sem saber de nada É o que eu digo, tá me xingando sem saber minha história ou do cu Mas acontece Gente, a gente por muito tempo Por muito tempo a gente procurou fazer tudo certo Quanto a passageiros A gente evitava carregar a criança sem cadeirinha Por mais que às vezes por pena Por pena do passageiro ou da passageira Reportado perigo à frente Ó, viu? Você até assusta Com criança Com criança Com criança de colo Na chuva No mercado Uma senhorinha Cheia de compras Às vezes a gente fazia Mas normalmente a gente evitava fazer essas coisas Porque as pessoas não tem muita noção E não sabem E acham que Uber pode carregar a criança sem cadeirinha Mas a gente evitava muito Hoje em dia O pessoal tá fazendo tudo errado nos aplicativos Tudo errado O que importa é não negar corrida E por que que isso acontece? Porque tá todo mundo Fudido de grana Não importa O aplicativo que chegue Não importa Não importa Vai chegar outro aplicativo aqui Outro ali E no fim das contas Vai acabar Tudo igual Porque a competição entre eles É com os passageiros É isso que vai importar Entendeu? Eles vão pegar E vão começar a dar desconto pra passageiro E a gente Porque precisa trabalhar Vai ter 10 aplicativos ligados E vai indo que tocar E sendo assim O pessoal tá fazendo Porque como não tem corrida pra todo mundo Já não se ganha mais o dinheiro de antes O pessoal tá todo mundo fazendo coisa errada Criança em cadeirinha Levando Levando um monte de compras dentro do carro Carregando coisa com porta aberta Com porta mala aberta Fogão Não sei o que Levando colchão Tá acontecendo muito Por que eu tô falando isso? No meu grupo mesmo O pessoal essa semana Andou falando com certo orgulho sobre isso Com certo orgulho sobre isso Mas na verdade a gente tem que ficar muito Tipo assim Eu carrego tudo que vem pela frente Não Não é pra ser assim Não é pra ser a proposta É pra ser direitinho Mas eu entendo também Por que que estão fazendo isso Entendeu? Porque tá todo mundo com o cu na mão É o carro pra pagar É a manutenção do carro É dinheiro que não vem Eu esse mês Eu tenho outro emprego Vocês sabem disso Entendeu? Tenho outro emprego Trabalho nas horas vagas Que na verdade não é horas vagas É um segundo trabalho isso aqui Me faltou 537 reais Pra pagar as contas Ainda tenho uma manutençãozinha do carro Pra fazer o que eu tô enrolando Então não tá fácil pra ninguém Tá foda pra quem tem outro emprego Pra quem tá aqui Porque aqui já se ganha o razoável Porque aqui já se ganha o razoável Pra pagar as contas Então isso tem acontecido O vento da estrada Então isso tem acontecido cada dia mais E eu lembrei disso porque Carreguei ontem Um motorista de caminhão Um caminhoneiro A vida toda Ele devia ter aí seus 45 anos 50 E ele pegou e disse que tava voltando Voltando pra estrada Voltou faz um mês E ele tava trabalhando nos aplicativos Há 3 anos Ele viu uma possibilidade De ficar mais em casa Perto da família Quando chegou aos aplicativos E deu certo Eles ganhavam dinheiro razoável Conseguiam tempo pra ficar em casa E hoje em dia já não tava mais adiantando Ele estava vencendo as contas No limite Tendo que trabalhar muitas horas Saindo de casa muito cedo E voltando muito tarde pra casa Acabou que ele falou Que tava se cansando muito mais Do que estar na estrada A única vantagem que tinha o aplicativo Nesse último momento Era que ele estava mais perto da família Porém Se perdeu a qualidade De estar perto da família Porque ele tava muito cansado Muito estressado do dia a dia É calcular troco É tomar calote É o pessoal que te trata mal Te tira pra chinelão É um monte de coisa Ele disse que acabou a qualidade Um pouco de casa Então ele viu que era melhor Ele voltar pra estrada De novo E eu admiro muito o trabalho Dos caminhonetes Eu sou fissurado Vocês não sabem Eu sou fissurado pro caminhão Desde criança Eu nasci dentro de caminhão Meu pai era caminhoneiro Eu aprendi a dirigir Com 10 anos de idade Uma carreta Tá E amo carreta Amo estrada Morro de vontade De trabalhar com isso Mas eu não quero estar longe de casa também Meu pai sempre me pediu muito Muito, muito, muito Pra gente nunca ir pra estrada Aquele estado era difícil Eu convivi com ele E essas dificuldades No decorrer da minha infância Tanto financeira Quanto de ficar na estrada Quanto de vai e vir pra casa Daqui a pouco não vai mais E vai pra outro estado Prometem pro motorista Que ele vai ficar em casa no Natal Daqui a pouco não consegue Encarga pra ele voltar Ele fica longe Isso é a vida de todo caminhoneteiro Entendeu? Então tipo Por esses motivos eu não vou E eu respeito E admiro muito essa profissão E esse cara tipo Me abriu muito os olhos Sobre isso Sobre a qualidade do teu tempo Quando tá em casa E a gente não tá tendo qualidade Porque a gente tá muito irritado Muito estressado Quantos Quantos Pensa aí Vocês tem grupos de Whats De Uber Quantos se separaram Quantos estão se separando Até agora Por causa dos aplicativos Por causa que não para em casa Por causa que chega estressado Por causa que arruma rolo na rua Também Também acontece É verdade Também acontece Mas pode acontecer Quantos Então gente Não esperem Que venha Um aplicativo milagroso Pode vir um ou outro Que seja um pouco melhor De trabalhar E tudo mais Mas o que vai valer É a competição dos aplicativos Com os passageiros E são os passageiros Que definem Onde eles vão trabalhar Porque tá todo mundo Apavorado Sem grana Ligando todos os aplicativos E vai onde toca Vai onde toca Não é verdade Deixo pra reflexão De vocês aí Né O vídeo não ficar tão longo E eu vinha pensando Aqui na estrada Eu tô rodando Já rodei Hoje Oitocentos e dez quilômetros E eu tô pensando muito nisso Olhando os vídeos Os outros parceiros Os outros youtubers Né Respondendo alguma coisa Enquanto tô aqui na estrada Então Tô pensando muito Tô sempre avaliando Muita coisa E faz sentido total Eu, Rovian Tenho a opção De pegar outro emprego Na área da saúde À noite Tenho a opção Tenho essa opção Realmente Trabalhar num hospital Uma noite sim Uma noite não Mas eu não gosto muito Da ideia De ficar De trabalhar De só dormir Uma noite sim Uma noite não Entendeu Por mais que meu sono Seja meio reduzido Hoje em dia Pela carga de trabalho Eu durmo minhas seis horinhas Por noite Entendeu E dormir só uma noite sim Uma noite não Eu acho meio pesado Porque eu já fiz isso Uma experiência passada Então Por isso que eu não vou Mas se a coisa apertar De vez Vou ter que E eu também vou ter Que largar os aplicativos Né Mesmo eu gostando Disso aqui Eu falo abertamente Eu gosto dos aplicativos Eu gosto de trabalhar Com os passageiros Eu gosto Porque eu aprendo muito Conheço muita gente legal E tem o meu canal Do YouTube Que eu montei Pra ajudar Pra auxiliar E ultimamente A gente tem feito Meio que Muita choradeira aqui Mas tá difícil Achar uma solução Tá difícil Correr pra algum lado Né E dizer que vai melhorar E que vai melhorar E que vai melhorar E que vai melhorar E ter esperança Que melhore Hoje estamos conseguindo Ganhar dinheiro Estamos Né Tá justo Tá justo Mas por enquanto Tá dando Mas se continuar Nessa decrescente Como é que vai ser Avaliem Arrumem seus currículos Andem com eles no carro A gente carrega muita gente Daqui a pouco A gente conhece Alguém legal aqui Que pega um currículo E leva pra algum lugar Claro A gente não vai ficar Incomodando o passageiro Quanto a isso Né Mas não é errado A gente conversa Com as pessoas O dia todo Né Daqui a pouco Já conheci vários Que arrumaram emprego Vários motoristas assim Né É uma possibilidade E tem que voltar Pra sua área de trabalho também Um grande abraço Pra todo mundo Fiquem com Deus O vídeo já tá muito longo Quem gostou do vídeo Dá um like Quem não gostou Deu deslike Né Deixe seu comentário O que vocês acham sobre isso Qualidade De tempo Que tu tá em casa Vê se tá sendo tão bom Quanto foi um dia Né Já ganhei bastante dinheiro Com os aplicativos Né E eu lembro que era melhor Quando Quando tinha grana Que Era melhor Cara melhor Agora Estamos sempre Estamos sempre Apavorados Se inscreve no canal E ativa a bosta do sininho Um grande abraço Gente